E aí, qual modelo? Quem morreu, Cimó? Não é nem, já acabou a luz. Vela, velho. Meu Deus, minha mãe gostava de vela pra voar no santinho dela mesmo. Quem morreu? Vídeo novo se iniciando, tô moro na área. Tem ex, falei, tem ex, tem like? Tem ex, tem like. Tem ex, tem like. Eis que fica me provocando no Instagram dela. O que que eu provoquei? Ah, fica colocando montagenzinhas fake lá, de ciúmes. Ah, fake? Uhum, tá bom. Você me liga a noite inteira, a madrugada inteira. Eu tô dormindo de madrugada, você é tão mentiroso. Deixa eu mostrar aqui, que sua liga são duas e quinze da manhã. Não, não precisa mostrar, né? É, então. O que que você foi me ligar duas e quinze da manhã? Você chama... Eu queria saber onde você tava. Ah, tá. Na cama, ué. Onde é que eu tava? Então fala aí. Vídeo novo se iniciando, galera. Tamo aqui fazendo uma... Esse é meu lanche da tarde. É uma banana. Na verdade, não dá nem uma banana. São cinquenta gramas, então é meia banana. Deixa eu ver sua unha. Não, você é fora. Deixa eu ver sua unha. Não, Thiago, dá um tempo, vai. Você só me zoa, meu. Não me zoa, quero ver. É, sim, porque não deu tempo de fazer. Amanhã você fica zoando. Hum, tá bom. É, você acha que eu tenho tempo de sobra? O que é essa papinha aí? É a banana de cinquenta gramas de banana, trinta e cinco gramas de whey e vinte de pasta de amigurda. Eu tô virado a não dormir, porque amanhã eu vou fazer exame. É, tô sabendo isso. Vou dormir cedo. E amanhã eu vou fazer os exames, vou ver se eu tô doente, se eu tô bem, pra começar a minha dieta segunda-feira. Entendi. E a novidade que você tem, claro, tô muito ansioso. Você falou que conseguiu. Um mini presentinho, né? Metade presente e metade não. Lembra que a gente foi em Deatuba? Lembra. Na loja lá? E não deu certo? Acabou não dando certo o planejamento que nós tínhamos, não deu certo. A gente queria ter um desconto, né? Não nem desconto, era parcelar um cartão. Eu não quis parcelar um cartão. Não, a gente queria um desconto também lá na vista, lembra? E não deu certo. Enfim. Eu tinha perdido a vista, eu ia parcelar um cartão. É isso que deu ruim. Ele não conseguiu. Não, mas a gente também deu outra opção lá. Enfim. Aí eu lembrei de um colega meu, que tinha postado há um tempo atrás, umas duas semanas, no Instagram que ele tava vendendo uma moto dele. E aí eu não lembrava qual era, eu fui conferir e era a mesma coisa que você queria. Essa tal de Tiger, né? E aí eu entrei em contato com ele, né? Ele vai vender por quê? É? Ele vai vender por quê? Pelo que ele me explicou, é porque essa que ele tem é nova, mas é uma potência. E aí ele foi e comprou uma outra mais potente, entendeu? Provavelmente ele tem uma 800 e vai comprar uma 1.200. Isso, eu entendi. Entendeu? Ele quer trocar. Enfim. E aí, o que você vai me ajudar nisso? É, eu conversei com ele e eu achei que o preço dele tava bem melhor que o da loja. E ele deu a opção de eu dar 10 mil, né? Em dinheiro, no depósito, na conta dele. E a gente parcelar o resto sem os juros, entendeu? Onde? No cartão. E passa? Ele tem empresa, pô? Sim, porque ele já é dono de uma empresa, entendeu? Aí passa, não precisa de empresa. Nossa, eu vou ver esse esquema aí. Esquemão aí, esses contatinhos seus aí. É bom você ter amiga ex que ela desenrola os contatinhos, né? É, é filho. É alto nível. Oi? Não te conhece cá? Ficou lá, que é de vida, assim. Hum. Por quê? Hum. Eu acho, minha filha, começa... O que você viu da minha foto de sei lá quem perguntando se eu fiquei, Tiago? Eu me sibrizola. Não, hoje. Outro cara também. É, mas não é que eu fiz aquilo. É só dúvida, só pra perguntar, mano. Eu nunca nem conversei com o cara direito, como é que eu fiquei com ele? É o seguinte, galera, acabou a luz aqui em casa. Eu tava resolvendo o B.O. Chegou um B.O. na minha vida, falou que tem um esquema pra mim, esquemão que eu não posso recusar. Vamos ver. Quer dizer que você vai dar 10 mil, você tá na moeda, né? Que o seu Instagram seu tá fazendo dinheiro, né? Não, meu amor, é o trabalho mesmo. Ah. Alguns deveriam aprender. É indireta pra alguém? Não, pra vários. Pra vários? Porque se eu fosse colocar arroba... Ah. Ia faltar, né, Simone? Sim. Começa pelo Vesgo. Arroba Vesgo? Arroba Vesgo. Por quê? Porque ganha muito pra fazer pouco. A galera falou que ele é escravo, velho. Ele ganhava dinheiro aqui. Entendi. As câmeras mentem, né? Ah. Hum. Pelo menos tá tomando banho agora, já é um avanço. Tava complicado. Ó o outro arroba. Hum? Ó o outro arroba. Ó o outro arroba? Pra trabalhar? É. Bom, de asa é da sua casa que você sustenta. Que fazem alguma coisa? Acho que nem lavar louça eles fazem. Não, você veio aqui pra criticar os outros. Criticar? O dinheiro é esse, se você quiser. Tá. Só que fala que meu dinheiro vem do Instagram. E não vem, não? Esses 10 mil? É. E de onde? Trabalho, Thiago. Trabalho venceu? Trabalho venceu, estudo venceu, honestidade venceu. Tá, aí eu vou te pagar esses 10 mil como? Tem que pagar. Tem que pagar, sim. Tá louco? Esses 10 mil a gente ia combinar. Você me ajudou quando eu tava sem dinheiro, que eu queria colocar o silicone. Aí você pagou o meu, que foi 10 mil. Tá, eu quero saber a história do cara. Cadê o cara, tá vendo? Liga pra ele. Tô ansioso. Cadê, meu senhor? Bom dia, galera. Seis horas da manhã. Acordei mais cedo. Vou fazer meu exame, velho. Exame de sangue. Tô precisando. Tô sem dieta alguma. Acho que é essa barreira aí que eu tava precisando pra voltar pra dieta, né, velho? Segui meu... Meu chico tá indo embora. Fazer os exames, vou ver se tá tudo certo. Qualquer coisa irregular. Médico. Tratar, né? Então vamos lá fazer os exames. Seis horas da manhã. Partiu. Ó, galera. Vamos fazer o meu exame, sete horas da manhã. Tanto de tubinho. Vou desmaiar não, né, moça? Acho que não. Vamos ver. Vamos ver. Do chão, eu passo. Abre e fecha a mão. Pronto. Então é isso, velho. Fiz meus exames. Eu fiz exame até de HIV, mano. Tudo. Sífilis. Xinguinha. Dengue. Uma parada toda, mano. Hepatite. Anticorpo. Citolauquê. Tiroxina. Cortisol. Testo 1. Testo livre. Vamos ver como é que nós estamos. Deve ter feito o IGF-1. Falta algumas coisas, né? Então o primeiro exame foi feito. Acho que daqui... Hoje eu já vou voltar a utilizar o Matesto. Eu fiquei... Eu tô sem tomar nada, velho. Nem testosterona. Nem o Moxan. Nem nada. Desde o Natal. Parei tudo. E agora eu vou voltar. Vou voltar tranquilo. Vou utilizar uma testosterona com uma ação mais lenta e uma que dura mais, né? Pra você não ficar aplicando dia sim, dia não. E vamos voltar como se fosse uma reposição hormonal. Como é besteira esse final de semana inteiro, porque segunda vamos voltar pro foco. Porque eu já fiz os exames. E espero tá bem, né? Cafézinho. Aproveitar esses últimos dias aí é sério, velho. Senão eu não consigo meter o cheio pro carnaval, velho. Cafézinho. Pãozinho. Dos deuses. Mensagem muito direta e muito... O que você veio fazer aqui em casa? Buscar os adesivos colantes. Quanto vocês já fez, né? A gente já terminou... O Voesgo falou que tinha mil envelopes dentro da caixa. Você fez mil adesivo? Fez tudo. Falta pouquíssimo pra terminar. E a galera tá te mandando muito mensagem? Sim. Muito obrigado. Eu tava até falando com a menina que... Era melhor, tipo... Ter um celulazinho, sei lá, com WhatsApp pras pessoas mandar... Pelo WhatsApp o endereço. Legal. Vamos pensar nisso. Mas tem adesivo, viu, galera? Aqui é o quarto dos brindes. Adesivo tá tendo, é esse? Vou botar tudo em jogo. Qual que acabou lá? Todos? Aquele rosinha. Esse aqui? Esse aqui que ela tá falando. Falou que eu já desejo pra vocês. Esse? Qual mais? Só esse? Acabou? Aquele da cartelinha... Da cartelinha também? Vou pegar aqui pra vocês. O adesivo tá tendo em fazer. Olha, galera. Colante. Acabou esse adesivo também? Acabou. Tem mais? Vou pegar pra vocês. Esses são alguns dos adesivos que eu tenho, né? Que tá sendo enviado nas cartinhas que a Jéssica tá fazendo lá. Dei a missão pro Vesgo. O Vesgo abandonou, né? Abandonou. Tá sozinho agora. Tá sozinho agora. Então, são mil cartinhas que eu vou mandar, porque vocês mandaram nas Joias Gold. Então, vamos ver o que dá isso aí. Viu? Olha o tanto, velho. Olha o tanto. Tudo pra vocês aí, galera, ó. É um trabalho enorme, mano. Tem mil. Tem mil. Mil. Mas isso daqui a gente tem que botar os colantes dentro. Viu? Olha o tanto, velho. Olha o tanto. Deu o tanto. Essa aqui é só a letra, né? Olha a letrinha dela. Olha o tanto aqui, né? Não tem como escrever bonitinho, não. É muita coisa, velho. É, com muito carinho. Tudo pra vocês aí, galera, ó. É um trabalho enorme, mano. Tem mil. Tem mil? Tem mil. Caralho. Mil. Mas isso daqui a gente tem que, ó, botar os colantes dentro. Mais um dia. Hoje é sexta-feira. Rapaziada, toda mexendo aí na casa. Eita, mais um dia não para, mano. Não para. Tá grande, né, mano? Caralho, parece Resident Evil, velho. Casa Maromba vai estar como, mano? Sexta-feira, os caras estão mexendo, finalizando muita coisa, que vai ser uma área coberta. Galera, eu gosto de deixar bem atualizando pra vocês, dia após dia, porque aqui muda muito, velho. Os caras estão quatro pedreiras o tempo todo trabalhando aí, ó. Puxando um bonde. Aqui vai fechar, ó. O que é isso, mano? O que é isso? É isso aí, pai? Quem é tu, pai? Tamo junto, pai. Satisfação. É nóis aí. Já chegou? Tá moscando, Alemão? Tá. Como é que é? Tranquilo? E aí, Alemão? Tá? Esse foguete aí, pai. Não, pai, como que tá? E esse foguete aí? O que que você acha do foguetão? Você que tava falando pra minha ex, né? É, pô. Você entrou em contato comigo, deu dez mil na minha mão lá, certo, pai? Mandou na conta, trouxe foguetão pra você aí em cima da palavra aí, certo? Como é que você acha? Trouxe ela pra você aí pra fazer negócio com você. Já tem dez mil na conta, certo? E o restante? O restante vai ficar na palavra. Eu sei que a sua palavra é um peso, entendeu, parceiro? Deixa ela na parcela pra você. O que que você acha? Você que trouxe o cara aí? Ah, ele é um piloto, né, pai? Não, não, não. Tá aí. Pode dar esse. Segura aqui, deixa eu mostrar o motivo. Pau, mas você não fez uma série lá, não, pai? Fiz uma série, parceiro, mas também fecha os negocinhos aí, tem uns rolinhos aí na quebrada, tá ligado? Mas o rolo certo, entendeu? As fontes. Vem com nós, sim. Que ano que é essa moto aí, pai? 2019? 2019, dois mil quilômetros, zero, zero. Caramba, já vim na... Tem um painelzinho? Chama, disse tal. Tá ligado, né, moleque? O que que você achou com o preço aí, tá bom pra você? Do negócio? Eu preciso ver, né, mano? Como assim? Aí você fala que tem um amigo que tem uma moto. Por que que vocês não vieram ontem, velho? Tá bom pra uma chuva, não tinha como trazer não na chuva. Uma moto é d'água, pô. Então ela chamou lá, viu a moto lá, 7.1 está lá, ela chamou, pô. E falou, mano, meu marido aí criou uma moto, e essa daí como é que eu faço? Meu marido? Ela falou assim? É, meu marido, mano. Aí a caveada é o seguinte, falei pra ela, pô. Ela entrou em contrato comigo lá e já deu 10 mil na conta já, pô. Se você não quiser, já me ir logo no pacuenta, eu vou te dizer, claro. Tem outra ali, ó. Aliás, é minha, hein? Tá ligado, pô. Tá num rolo. Pô, era o cara que tá negociando sua moto, pô. Deu tudo bom, né, pô. Fazer o quê? Tem a F800, hein, felas. E aí? Qual que você prefere, né? Você veio trazendo ela aí? O que que você acha? Eu já tive uma da queda, irmão, mas eu acho essa moto, mano. Gostou? É demais. É monstro. Se você não ficar, eu fico. Caraca! Tá ligado, eu gosto de ver a filipeta. Quem fala é o dinheiro. Pagou, já tem 10 mil na conta. Se reclamar demais, já estorna de novo o dinheiro. Faça o negócio com a levão. Galera, próximo vídeo, eu vou falar pra vocês se eu peguei ou não. O que que vocês acham aí? A F800 tá no jogo também? A F800 tá no jogo. Vou jogar o carro aqui, ó. Galera, eu vou negociar essa moto no vídeo, no próximo vídeo. Esse cara chegou na ideia. Chegou, sei lá, pegar uma... Pronto, isso aí chegou nas ideias, né, pai? Vou ver aí. Só na ideia. Pra fazer negócio, entendeu, mano? Já tem 10 pontos na conta. O pessoal deixou 10 mil, certo? Vai de você, pegar ou largar. Eu vou falar um bagulho pra você. A gente só tem essa moto que não tem. Um Voyage ali, meu parceiro. Olha que ele até me tá fazendo negócio. O Voyage é seu, pai? É meu. A cara tá negociando já. É porque não é dele, pode ir pra logo. Não, eu gosto de ver as filipetas. Dinheiro na conta, filho. Pra você que é meu amigo, eu vou parcelar pra você em 12 vezes. Então, vamos ver. Próximo vídeo, F800 Voyage ou a Tiger 2019. Vamos ver.